Eu volto com o Israel Espíndola agora, porque o Israel Espíndola chega agora trazendo informações pra gente a respeito da Covid-19, vamos atualizando os dados, né? Quantos novos casos, Israel, registrado neste final de semana? Qual é a situação da pandemia aqui em Três Lagoas? Mais uma vez, bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia a todos novamente. Pois é, Ana, a situação ainda é delicada, por mais que a vacinação está avançando as pessoas aqui em Três Lagoas, mas ainda a gente precisa tomar todos os cuidados, tá? Olha só, no último final de semana, 170 novos casos de Covid-19 foram registrados aqui em Três Lagoas. Com isso, o município totaliza 19.096 desde o início da pandemia provocada pela Covid-19. O número de óbitos também voltou a subir neste final de semana, viu, Ana? Quatro novos óbitos foram registrados em decorrência aí à Covid-19. Três Lagoas já amarga, né? 485 mortos em decorrência à Covid-19. No hospital auxiliadora, 47 pessoas estão internadas deste, 34 são de casos positivos para a Covid-19 e 13 ainda estão em investigação, aguardando aí os exames, né? Na UPA, o hospital de campanha, três pacientes estão em observação. A UTI pública está operando em 56,7% da taxa de ocupação e a enfermaria 46,8%. Então, são os números que ainda não estão tão graves como nós já estivemos, mas ainda é preciso esse cuidado mais rigoroso, né? Porque a gente ainda não venceu aí a Covid-19. Vamos falar de vacinômetro. 72,35% da população já foram vacinadas. 87.557 doses já foram aplicadas aqui em Três Lagoas. 58.168 pessoas já receberam a primeira dose e a segunda dose 21.063. Dose única, 8.000 dos 326 doses já foram aplicadas. Como já foi dito na reportagem, né? Da TACIMON, hoje não tem a campanha de imunização para a primeira dose. Apenas a segunda dose continua sendo aplicada nos postos de saúde para as pessoas que tomaram AstraZeneca e a Coronavac. A AstraZeneca, quem tomou a primeira dose até dia 12 de maio, já pode procurar aí o posto de saúde próximo da sua residência para tomar a segunda dose. E a Coronavac, quem tomou aí já mais de 15 dias. Então, Taiana, a gente está avançando na vacinação. É um sinal muito bom, os números estão caindo, mas ainda assim é preciso cautela porque nós não vencemos a Covid-19. Tá certo? Daqui a pouco eu volto, Ana. Mas hoje eu volto direto da Casa do Trabalhador com as oportunidades para esta segunda-feira. Volto com você nos estúdios.